E aí galerinha, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal TeamZook e vamos hoje para uma gameplay de Ribbon6 Caça Terrorista, beleza? Espero que vocês curtam essa gameplay Se você não assiste no canal, já se inscreve aí, deixe seu like e bora com o Gameplay Estou indo de Ash Temos uma gameplay de Ribbon6, dei uma conferida no canal, beleza? Não só de Ribbon6, também como Call of Duty, Infinity Warfare, Black Ops 3, Power Ranger Overwatch, tem bastante coisa legal galerinha Battlefront, vamos eliminar todos os terroristas aqui Vamos tentar sair na frente do time Oxi O que está bom de fora, mano? 1 já era 2 já era 3 já era 2 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 já era Nessas horas, para não socorrer para nós, vamos bombar Está recarregado aqui na munição Acabou a munição E partiu Vamos aqui por baixo Vamos tentar achar alguma coisa aqui Estão três inimigos Cadê essa escada, gente? Aê pessoal Uma vitória bem ganhada Ficamos em segunda, matando 4 É isso aí galerinha Essa foi minha gameplay rápida de caça terrorista Espero que tenha gostado Deixe seu like aí, se inscreve no canal E até a próxima Valeu, falou, fui! Fui 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 Fui